Música 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 Sem se distrair Na verdade é preciso o céu A fortuna te cansa Tristeza e pesa Sem se entregar Vai boa 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 Na rome do meu doereo Eu sei já não me tiram pro bem Quarta-quarta-quarta-quarta-quarta-quarta-quarta Onde é esse posto primeiro Tá, um... Dá, cê e a outra Assim uma roda pro mundo Assim uma roda pro mundo Brindo a casa Brindo a vida Meus amores Vira Brindo a casa Brindo a vida Meus amores, minha família A direita, mas Mais dinheiro que eu perguntei Sem receio, mais dinheiro que eu me sinto por inteiro Eu acordo com o mar, saco a guerra O esporte da cabeça, ele Morte-me largo o dia Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, grito da juíza Fui no dar juíza Volta pra baré, se distraí Se des Robertse Primeira, que Advicela Sem se entregar Mal, mal vai passar Mal... Ma, mal vai passar M intermediate Música Música Vem da casa, vem da vida, meus amores, minha família Vem da casa, vem da vida, meus amores, minha família Brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família Vem da casa, vem da vida, meus amores, minha família Vem da casa, vem da vida, meus amores, minha família